Bom dia, Chanel! O que foi? Gente, a Chanel tá chorando aqui que ela quer que acordasse as crianças e elas estão ali, ó. Tudo de preguiça, pessoal. Bom dia, Sofia, Isabela. Meninas, meninas, vocês sabiam que dia é hoje? Dia da fantasia. Pessoal, hoje é sexta-feira, véspera de carnaval e hoje tem baile de carnaval na escola. Vocês sabiam que a mamãe comprou uma fantasia muito linda pra vocês? E eu vou chamar o pessoal pra arrumar com a gente hoje. O que vocês acham? Então tá bom, pessoal, ó. Agora as meninas vão tomar um banho. As meninas vão tomar um banhozinho e a gente vai mostrar a nossa rotina da manhã pra ir pra escola, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, aqui está a fantasia das meninas. Aqui tem uma branquinha, aqui tem outra rosinha. Será que o pessoal de casa adivinha do que que eu comprei essa fantasia pro carnaval, pessoal? E aí, Bela? Eu sei que aqui é. De quem será a branca, de quem será a rosa? Ah, a Bela já tá aqui, ó, dando uma dica. Tcharam. Bela, olha só. Então, ó, a Bela agora vai tomar banho, né, Bela? E depois do banho a gente vai fazer o quê? Passar desodorante, escovar os dentes. Vamos lá, Bela. Olha, pessoal, a Bela tá botando a roupa branquinha, hein? Não, não, gente, o banho eu tô meio peladinho. A Sofia tá pelada, não pode ver agora. Bela! Gente, será que o pessoal adivinha do que que é essa fantasia branquinha? Ó, vou dar um spoiler. Tcharam. Que lindo, Bela! A Bela será um anjinho, pessoal. Sofia, pessoal, a Bela já mostrou pra vocês a fantasia. E olha agora a Sofia. Sofia, o que que você é, Sofia, no bairro de carnaval? Um coelhinho. Um coelhinho, pessoal, muito bonito. Parece que o meu cabelo não... Vocês pensaram que o meu cabelo até passou aqui, né? Só que tá... É, né? Agora, Sofia, a gente tem que, ó, escovar o dente pra poder começar a fazer a maquiagem. Ó, a Bela também, ó, tá aqui terminando de se arrumar. Gente, esse quarto é uma bagunça. Elas acabaram de acordar e tão aqui, ó, se arrumando pra ir pra escola. Tudo bagunçado. Pessoal, agora chegou a hora de... Escovar os dentes, né? Não, vai lá, Sofia. Escovando os dentes, mostrando pro pessoal a nossa rotina da manhã pra ir pra escola. Pessoal, ela escova os dentes. E aí, todos os dias, a Bela já escovou. Tá aqui fazendo o que, Bela? Botando perfume. Botando perfume. Que era um pequeno grande que me deram. Olha, isso aqui é o que a Isabela usa. A Sofia vai usar com a hoje, Sofia. Gente, gente, eu tenho dois. Eu tenho três, na verdade. Eu tenho esse daqui. Esse daqui. E quantas? Esse é o meu, esse é o meu. E aí, Sofia, que perfume é esse, Sofia? Vem, eu tenho essa caixa, ó. Esse aqui é meu outro. Tenta ler. Nossa, Sofia, vai com perfume do tio de ursinho. Eu tenho o cheiro dele. Tem o cheiro dele, Sofia? Gente, ela ama esse perfume que o tio de ursinho deu pra ela, né, Sofia? Eu não tenho o óculos. Cadê? O óculos eu ainda tenho, tá? Vai, Sofia, passa o teu fundo pra ficar. E ele veio junto com o autógrafo dele. Só que eu perdi. Ah, pronto. Muito cheirosa. Agora, pessoal, a gente vai escovar o cabelo. Pra ficar com o cabelo bem bonito. Vamos fazer a nossa make. Pessoal, olha aqui, olha. Quanta coisa de make de Sofia aqui. A gente vai preparar uma make de coelhinho aqui na Sofia. E aqui. Sofia, vou fazer um narizinho de coelhinho. Hum. Olha o narizinho de coelho. Ó. Eu pensei que era roça. É, que é lindinho. E passa aqui também, olha. Aí agora a gente vai fazer os coisinhas. Mas eu tenho que passar aqui também. Olha, a Bela também já tá se mateando. Pessoal, vocês estão preparados pra ver uma coelhinha muito linda? Cadê, Sofia? Uau. Uau. Agora vamos botar o arquinho. Quer cenoura? Quer cenoura? Vamos lá botar o arquinho, Sofia? Vamos. Deixa eu ver como é que você vai ficar. Quer mamãe ajudar? Gente, é uma coelhinha muito maravilhosa. Adorei, Sofia. Agora vamos botar o sapatinho. Cadê? Sofia, você está pronta, Sofia. Mostra pro pessoal o que você pegou, ó. Tá vendo o meu nariz que ele tá escorrendo. E você, Sofia? Ela, você tá pronta? Vai ser um anjinho bem bonito nesse bairro de carnaval. Calma aí, gente. Vamos coelho. Calma aí, deixa eu botar. Ó, bota aí, mamãe. Sim, piririm, piririm. E você, Sofia? O que você tem aí na sua mão? Mostra pro pessoal. Uma cenourinha. Porque coelho come cenoura, gente. Ela fez uma make de carnaval. Olha, cheio de glitter. Né, Sofia? É. Então vamos para a escola agora, pessoal? Porque hoje tem baile de carnaval na escola. Vamos dar uma rodadinha. Parará-rará-rará-rará. Linda! Pessoal, aí todo dia de manhã, Chanel fica assim, pessoal. O que foi, Chanel? Você vai? Chanel vai levar as meninas na escola todo dia. Né, Sofia? Então vamos lá, pessoal Todo dia a Chanel leva elas na escola Pra que ela goste de passear de carro, pessoal Vamos lá, pessoal, vamos entrar no elevador Vai, Chanel, hoje você vai É a nossa rotina da manhã, pessoal Pessoal, e também tem outra coisa Toda sexta-feira Toda sexta-feira é dia da novidade Aí as meninas levam um brinquedo pra escola Mostra o seu, Sofia Olha a minha canção Então tá bom, pessoal, olha só Teremos fest Vamos, pessoal, a gente tá atrasada, gente Mas olha só O pessoal que quiser ver vídeo de carnaval Se inscreve no canal Porque a gente vai no baile de carnaval com as meninas fantasiadas A gente vai ter vídeo de carnaval, pessoal Eu sou um coelhinho bem racia, bem racia, bem racia, bem racia Se inscreve no canal Se inscreve no canal, hein Tchau, Chanel Não chora não Tchau!